Tira a poeira das reminiscências, simplicidade, lamento, jamais. Pérola, língua de preto, cadência, mágoas, cristais, pedacinhos do céu murmurando, ingênu, migalhas de amor, saxofone. Me diz por que choras, é carinhoso, brejeiro, chorinho, odeonas, noites cariocas. Mas naquele tempo chorei, vou vivendo, nosso romance, ah, nosso romance é infão. Me recordo, flor assanhada, apanhei-te, amorosa, numa seresta de sapato novo. E eu, eu vascaí num a zero, entre mil vibrações, a Demilde num choro.